A Polícia Civil vai investigar a conduta do deputado federal Valdevan Noventa. Nesse fim de semana, houve uma festa em sua propriedade no município de Arauá. E pelos vídeos divulgados pelas redes sociais, as medidas de proteção contra o coronavírus não foram respeitadas. Os vídeos viralizaram nas redes sociais. Em plena pandemia, mostram dezenas de pessoas aglomeradas participando de uma festa, ignorando totalmente o decreto estadual e as normas sanitárias para evitar a contaminação pelo coronavírus. O evento aconteceu em uma fazenda no município de Arauá, no sul de Sergipe. O espaço pertence ao deputado federal Valdevan Noventa, do PSC, que estava na festa. As imagens mostram o parlamentar discursando. Ao lado dele estava o cantor Caiozinho, que se apresentava para o público que estava na fazenda e também por meio de live, além do vice-prefeito do município, Rafael Noventa, que é sobrinho do deputado. Paulinho, obrigado, que Deus abençoe pela organização, todos os organizadores, os músicos, que participaram desse momento lindo e maravilhoso. Essa pode ser a primeira de muitos que vão acontecer aqui no Aras Noventa. O vice-prefeito de Arauá, Rafael Noventa, também aparece nos vídeos discursando. Ele fala que a festa é em homenagem ao aniversário do tio. A gente todo ano faz uma grande festa no Aras Noventa, especialmente na data do aniversário de meu tio. E esse ano a gente fez uma coisa muito menor. Em nota, o deputado Valdevan Noventa disse que não tem nenhuma responsabilidade sobre a referida live, que apenas cedeu gratuitamente um espaço em sua fazenda para que a mesma fosse realizada. Sobre a sua presença no evento, explicou que foi chamado a se pronunciar no palco e que naquele momento retirou a máscara para falar com as pessoas e que logo em seguida foi embora, não permanecendo no local. Já a produção do cantor Caiozinho disse que o artista foi contratado para se apresentar na festa. O caso está sendo apurado pela polícia civil. Algumas informações foram reunidas já de imediato, outras foram recebidas inclusive por meio do aplicativo WhatsApp. Todas essas informações estão sendo reunidas para que a gente faça uma análise prévia do que realmente ocorreu. De posse dessas informações, das imagens e de alguns documentos, a gente espera dar o mais rápido possível os encaminhamentos devidos.